Bom, minha gente, a Rede Sim segue com sua série de entrevistas com os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Linhares, né? No último domingo, dia 15 de novembro, os 17 eleitos tomaram posse a partir de janeiro de 2021. Três deles foram reeleitos, na verdade, e os outros 14 são estreantes. O nosso convidado de hoje é Valdeir de Freitas, eleito pelo PTB com 1.031 votos, 57 anos, ele é escriturário. Valdeir, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo ótimo, né? Depois dessa vitória, então, ficou melhor, né? Tá certo. Valdeir, aqui você atribui essa vitória nas unas. Você que em 2016 teve uma votação também expressiva, não conseguiu se eleger e dessa vez conseguiu conquistar o seu cargo. Sim, veja bem, essa vitória foi devido a um trabalho que eu prossegui, né? Eu perdi a eleição, mas não parei o trabalho, entendeu? Isso aí foi muito importante para mim, porque eu estou na área de esportes, né? Já há um bom tempo e foquei também na área de saúde e, como se diz, isso aí que me levou a essa grande vitória. Ou seja, não deixou esse lapso de tempo, né? Acabou aproveitando esses quatro anos para fazer um trabalho de base. Isso, né? Dando uma assistência às comunidades, né? Rodando, né? E vendo as necessidades e auxiliando. Olha que bacana. Bom, eu vi que na campanha você teve um apoio também muito importante, que foi do seu irmão, né? Que já foi deputado, já foi parlamentar. Isso foi importante também na sua vitória, você considera? Foi muito bom, poxa, a participação do Toninho, da Aparecida, meus irmãos todos, meus sobrinhos. A família se uniu bastante, né? É, não, a família esteve totalmente unida, né? E graças a Deus fez a diferença, né? Ô, Valdir, apesar de a gente contar com 17 vagas, em tese parece que facilita um pouco mais o acesso, mas foi uma disputa muito grande, até porque você tinha concorrentes ali de peso, também, correndo atrás do voto. Sim, é, a concorrência minha foi muito pesada, né? Eu achei que o que me ajudou muito foi esse trabalho de quatro anos, né? Isso faz com que fique na memória do eleitor ali. Tá certo. Agora, como é que você pretende pautar o seu trabalho a partir de janeiro lá na Câmara Municipal? Veja bem, eu quero continuar o trabalho que eu já venho fazendo, né? Apoiando o esporte de Linhares e focar na área de saúde, né? Onde eu estou também, graças a Deus, tem feito um trabalho excelente, né? Foi isso aí que também me ajudou muito. E, como se diz, não abandonar, não usar, como se diz, o mandato, né? Pra se esconder. Eu quero estar no meio das comunidades, eu quero fazer aquele trabalho participativo, né? Aliás, essa é muita queixa do cidadão, às vezes, né? Ele elege o candidato, essa coisa do candidato passar pedindo voto, se elegeu e sumiu um pouco. Você acha que tem que acabar com esse tipo de procedimento, mudar um pouco a postura do vereador? Com certeza, porque o eleitor, ele quer estar em contato com o vereador que ele elegeu. E esse trabalho eu fiz esses quatro anos, né? Uma vez por semana, duas, eu estava visitando as comunidades, rodando e tal, dando aquela assistência. E, graças a Deus, foi, como se diz, uma ajuda muito grande na minha vitória. Aldeir, com 17 vereadores, a gente atualmente está com 13 vereadores na Câmara, a partir do ano que vem, 17. Amplia também o debate, né? As votações certamente serão mais intensas, vai haver necessidade de mais votos. Como é que você pretende, como é que você visualiza a sua relação com os demais colegas, né? Os demais 16 vereadores. Eu tenho, assim, um relacionamento bom, né? Mas a gente tem que ver, cada matéria é uma matéria. Depende do assunto, né? Você tem que ver o assunto, o que se trata, né? Você não pode, como se diz, aprovar coisas erradas. Mas isso aí nós não vamos fazer. Agora, qual a sua avaliação sobre a transparência do trabalho do parlamentar, do vereador? Eu digo, por exemplo, na divulgação, usando a tecnologia hoje, a internet, a própria televisão, que a gente transmite aqui as sessões da Câmara toda segunda-feira. Você acha importante levar até o cidadão o que está acontecendo, aquilo que acontece na Câmara Municipal? Com certeza. Eu sou um que assistia as sessões pela TV. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa não pode sair de casa, né? E sabe que naquele horário vai ter aquela sessão e ele está ali acompanhando, está vendo as coisas que acontecem, né? Isso é muito importante. Acho que é uma forma de estreitar esse laço com o cidadão, com o eleitor que o elegeu. E com relação ao executivo, a Câmara Municipal tem um papel muito importante de auxiliar ali no trabalho do prefeito municipal, do executivo. Como é que você pretende pautar o seu trabalho nesse sentido? Veja bem, eu pretendo estar em parceria com o poder, por quê? Nós temos que trabalhar, nós temos que mostrar algo para a sociedade. E não adianta você ir lá para brigar, peitar. Não, vamos buscar melhorias, né? O que é bom para Linhares. Em relação à estrutura que a Câmara de Linhares hoje tem, né? É uma Câmara grande, uma estrutura física, pelo menos, bonita. Mas você acha que da forma como está, a estrutura que a Câmara Municipal tem, ela atende aos anseios do cidadão liarense? Com certeza. Atende, sim. Você acha que pode ser melhorado ali no sentido de atender melhor a comunidade? É, mas a participação do vereador, né? Uma atenção maior ao cidadão, né? Porque eu, como se diz, eu tenho visto pouca participação do vereador junto à comunidade, né? Você acha que está um pouco distante? Um pouco distante. E isso aí nós teremos que estar mais próximo da comunidade. A gente teve no passado, por exemplo, há propostas, inclusive, de sessões itinerantes. Você acha positivo esse tipo de iniciativa? Não, depende, né? Eu acho que não. Acho que sessões teria que ser como estão, né? E nós que teremos que ir até o eleitor. O vereador que tem que ir até o povo, né? Ele que tem que mostrar trabalho, mostrar serviço, né? E não o eleitor ir atrás do vereador. Acho que nós que temos que ir atrás. Tá, Jó. Esses meses, né? Que antecedem a diplomação e a posse, certamente é um período de organizar a casa. Como é que está aí esse período para você de organização, de preparação? O país está, como se diz, tirando os dias para descansar, né? Refrescar a cabeça e a partir da semana que vem, né? É pensar, né? Os assessores, né? Montar a equipe. E, com certeza, quem for trabalhar comigo irá fazer o papel que eu vou fazer. Irá para a rua também trabalhar. Vai junto ali? Isso aí. Eu não vou querer assessor para ir lá bater cartão e ir embora para casa, né? Se algum deles que trabalharam comigo vão estar me ouvindo, né? E forem com essa intenção, é melhor nem ir. Então já recebe o recado por aqui mesmo, né? Por aqui e pela TVC, né? Que bacana esse bate-papo aqui com o Valdeir de Freitas. Obteve 1.031 votos na eleição passada pelo PTB. Aliás, o único vereador do PTB eleito, né? Isso. Aqui na cidade. O PTB resgatando aí as suas origens. Um partido com a tradição, elegendo um vereador. Um dos 17 representantes da comunidade de Linhares no Legislativo a partir do ano que vem. Bom, Valdeir, temos ainda mais um tempinho. Se você quiser aproveitar esses 30 segundos finais, o minuto final, para agradecer ao seu eleitor, ou fica à vontade nessa câmara aqui para fazer o seu agradecimento, tá? Eu agradeço a toda a comunidade linharense, principalmente o interior do município, né? Porque praticamente a minha votação foi decidida nos últimos minutos no interior, né? Agradeço a minha família, meus amigos que me abraçaram, né? As pessoas que estiveram ao meu redor ali torcendo, vibrando com a minha vitória. É o que eu tenho a falar e que irei retribuir em trabalho. Tá certo. Obrigado, Valdeir, pela presença. E agradeço a você, nosso telespectador da TV Sim. Esse é o nosso objetivo, né? Apresentar, levar até você cada vereador eleito no dia 15 de novembro, né? Nas últimas eleições. Eles que irão nos representar no Legislativo Municipal a partir do ano que vem. Eu conversei com o Valdeir de Freitas, do PTB. E nesta quarta-feira tem mais um convidado aqui. Os 17 passarão por aqui, convidados do nosso último bloco do Sinoticias, tá bom? Continue acompanhando nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, reveja o nosso conteúdo. Inclusive esta entrevista, pode compartilhar também. O WhatsApp é o 996224547. TV Sim, canal do Espírito Santo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho